Olá família, sejam bem-vindos ao nosso blogger Gavin News, o blogger do Cuyulho. Subscreva-se no nosso canal, ativem o sininho de notificação para não perderem nenhum vídeo. Deixe o teu like, que é muito importantíssimo para nós. Sem mais de longa, vamos agora ao vídeo, família. O conhecimento familiar, para poder enterrar os seus antiquiridos, eles já precisaram dar na portaria, já pagaram na portaria sem valores, mas ainda chegar aqui para ter um buraco, tem que dar mais dois mil quasas, é isso que tem se registrado aqui no cemitério. O cemitério do 14, o 14, sim, está a ver o que tem se registrado, há muita confusão, essas famílias também estão a discutir. Então, para não ter buraco, espera, para não ter buraco tem que te dar mil quasas, né? É isso, senhores, fala então, não é mil quasas para dar um buraco. Sim, então, já te deram mil, recebeste o mil, né? Espera, recebeste o mil, espera, recebeste o mil. Para poder ter buraco, senão não vamos conseguir enterrar o nosso antiquirido, não é isso? Tá bom, dá no senhor, tá bom. Te deram mil quasas, não é? Nós vamos ter direito ao buraco, não é isso? O senhor vai mostrar qual buraco. É aqui, é aqui. Este buraco, senhor, este buraco não está em condições. Este não está em condições. É melhor um desses. É isso aqui, é isso aqui. Vamos fazer o buraco, não é? Faz o trabalho. É assim? Vem organizar, vem organizar. Tá bom, tá bom. Para não ter buraco, não é? Já se pagou, vamos fazer o buraco é isso.